Muito obrigada, Sra. Correladora. Saudar também todos os meus colegas deputados e saudar o Presidente da Associação, todo o Conselho Diretivo e também o nosso Secretário-Geral. Também três perguntas muito breves. A primeira, perguntar qual é o sentimento da ANP e que discussões já foram feitas em relação àquilo que é um compromisso do Programa Nacional de Reformas no sentido de aumentar a participação dos municípios nas receitas do Estado, por forma a aproximarmos da média da União Europeia, que é 19% e no nosso caso é 14% e na assunção desse compromisso, digamos, se esta situação não acrescenta também confiança a este processo e deve vir junta também com este processo, como aqui também já se referiu em relação à Lei das Finanças Locais. Em segundo lugar, o facto de se querer que este processo seja acompanhado pela OCDE e termos também aqui uma avaliação e acompanhamento externo desta instância, não acrescenta também transparência ao processo. E por último, uma pergunta que é uma reflexão, tendo em conta que, disseram muito bem no princípio desta audição, que se quer com este processo e com esta reforma a aumentar, acima de tudo, a qualidade de vida das populações, esse é o objetivo dos municípios e das freguesias, esse aumento de qualidade de vida das populações que passa pela proximidade, pelo aumento da eficácia, da eficiência destas políticas públicas que se querem também promover ao nível dos territórios, qual é o sentimento que perpassa pela população? Porque a perceção que tenho de terreno é que as pessoas entendem, entendendo em conta o grau de confiança do poder local ao longo destes 40 anos, é que venham mais competências para os municípios portugueses e para as freguesias, porque são um poder mais escrutinado, mais próximo, logo que serão mais eficazes e eficientes. E não nos podemos esquecer que esta lei, se quer servir melhor os portugueses, também lhes temos de perguntar a eles o que é que eles sentem e por isso também questionar-vos sobre essa constatação de terreno das nossas populações. Muito obrigada.